Olá, sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. O programa de prognósticos futebolísticos que é tão útil para o futebol como a CMTV é para a informação. Muito boa noite, o que é que traz aqui para a gente estar? Trago pizza. Que tipo de pizza traz? Trago uma pizza de extra queijo, pepperoni e é só. Como eu já esperava, o jogo de Portugal contra a França foi tão entusiasmante como uma aula de reiki. Primeira posição da cabeça. Aliás, foi tão vibrante que o pepperoni da pizza do soccer desteve mais tempo de antena nos telejornais do que o próprio jogo. E como já é tradição, perdemos. Só para terem uma noção, da última vez que Portugal ganhou à França, a nossa seleção era assim. Sim, já havia Adidas em 1975 e aquele da esquerda é mesmo o Toni a aconchegar o pepperoni. Já contra a Albânia, depois de um jogo onde a maioria dos jogadores portugueses andam em campo a coçar as azeitonas, a nossa seleção acabou por ganhar com um golo inacreditável. E inacreditável porquê? Basicamente porque foi marcado por Miguel Veloso, mas também um bocadinho por ser marcado no último minuto do tempo extra. A boa notícia é que nos falta apenas um empate para garantir a qualificação. E se há coisa que a nossa seleção sabe fazer bem, é jogar para um empate. Bem, vamos então aos prognósticos para uma jornada que terá toda a nossa atenção. Mas só se não coincidir com a entrega de uma dose de pipis na casa do Sócrates. O que pode bem acontecer. O que toda a gente sabe, quando um homem sai da cadeia, normalmente apetece-lhe pipis. Bem, e o que é que eu penso que vai acontecer nesta quarta jornada? Um vendaval de médias proporções. Um 5, na escala de irritação sapinho. Vou apostar os empates do Porto em Aroca e do Sporting em Vila do Conte. Enquanto o Benfica ganha ao Balenenses e passa para primeiro sem saber ler nem escrever. Ou seja, tendo o grau de literacia do pequeno Saúl. Arriscado? Sim, mas estas são as minhas apostas. E citando o pensamento do Vieira quando contratou o Rui Vitória? Esse lixo. Vamos ver o que está. E vamos ao meu Amora, que este domingo vai ao Barreiro disputar a primeira eliminatória da Taça Distrital da Associação de Futebol de Setubal. A equipa precisa do teu apoio moral. Porque como é normal, ninguém gosta de ir ao Barreiro. Este ano eu estou muito confiante na equipa. Até porque esta época o Amora tem duas coisas que uma equipa campeã como o Porto não tem. Um plantel jovem e talento para encontrar patrocinadores. Embrulha, Antara Henrique! E é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e subscrever tudo aquilo que eu disse. What? E comentar tudo aquilo que eu disse. Ah! Esqueci-me de elogiar o Bruno de Carvalho. Há que aproveitar, porque não é todos os dias que se consegue fazer isto. Devo dizer que gostei muito da atitude do Bruno a quando da expulsão do Jorge Jesus no jogo contra a Académica. Foi com alguma surpresa que aconteceu isto? Quando todos esperávamos que acontecesse isto? Oh, não! O Bruninho está a picar um rapaz. Até para a semana e boas apostas! Tchau! 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 Tchau!